Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem te amar, sem se mexer, sem desejar Como antes sempre fiz Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixa morrar Vai receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar Sem ver a luz Se chorar, chorar é bom, Deus diz Vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Eu só queria pra você Chorar, sorrir também E dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Eu só queria pra você Chorar, sorrir e depois dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha Que pode, a água aí Nessa hora fique firme Pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixa morrer Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Pois há um lugar O que o sol brilha O que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva Dançar na chuva, quando a chuva vem